Música São mais de 5 milhões de reais em obras de infraestrutura. A exemplo dessa rua, muitas outras aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima e no bairro JK estão recebendo pavimentação. Mais conforto, mais qualidade de vida, mais segurança para as pessoas. É o fim do barro nas chuvas e o fim da poeira na seca. É mais infraestrutura para o município de Chiparaná. Eu consegui o recurso, coloquei o recurso para o município, a prefeitura fez o projeto e agora a obra está executada para o conforto e a alegria das pessoas. Um abraço a todos e parabéns a cada morador que recebe esse importante benefício.